Eu fico feliz como maranhense, como comunicador, digo sempre aqui, nós temos que ser útil à sociedade. Eu tô sendo útil em mostrar pra vocês o que eu tô vendo aqui que minha produção me passou. Chama o Zumbido, que eu vou ver o que que é. Joga no ar, vamos lá. No ar, Zumbido. Oferecimento Óticas Diniz, pra ver você feliz. Primeira carga de gado 100% maranhense embarcado pelo Porto do Itaqui. Rapaz, palmas, palmas, olha aí ó. O segundo embarque está confirmado para os próximos dias, quando serão transportadas aproximadamente 2.300 cabeças de gado MV Espírito 2 para o mesmo destino. Rapaz, Deus é brasileiro, mas deixou um pouquinho de bênçãos no Maranhão. Joga no ar, vamos lá. Foi realizada a operação pela empresa maranhense de administração portuária de embarque no Porto do Itaqui da primeira carga de bois vivos, gado 100% maranhense. São 1.250 cabeças de gado com destino ao Líbano. Para que tudo isso acontecesse, foi necessária a mobilização de cerca de 30 pessoas, entre operadores portuários e tripulantes do navio. Aproximadamente 30 caminhões como este. Serão 19 dias de viagem até o destino. Esse embarque reafirma a capacidade que o Porto do Itaqui tem para movimentar a economia maranhense. Primeiro porque a superação traz animais 100% do estado do Maranhão. Esse é o primeiro ponto, extremamente importante. Nós começamos a fazer alguma experiência por questões de contingência do estado do Pará, mas ela também serviu para que o Porto do Itaqui pudesse se colocar como alternativa para escoamento da produção de gado vivo para o estado. A carga de responsabilidade da Agroesporte, um trabalho considerado positivo. A gente acredita na continuidade, estamos investindo, temos uma EPE já aprovada pelo Ministério da Agricultura, pela GED, e estamos com boas perspectivas para o embarque de animais em pé pelo Porto do Itaqui. O embarque representa mais uma via de negócios para a pecuária do estado. Um segundo embarque já está confirmado para os próximos dias. A Secretaria de Indústria e Comércio também tem papel importante dentro do processo. A Secretaria de Indústria e Comércio tem um programa chamado Maranhão Mais Produtivo, que ela visa aproximar o produtor maranhense das empresas âncoras que hoje estão vestindo aqui no estado do Maranhão. Através das rodadas de negócios, a gente percorreu os municípios de Bacabal, Açailândia e Imperatriz, onde a gente pôde aproximar os fornecedores dos demandantes, no caso da empresa Agroesporte. Parabéns, viu? Vai ter muito mais quibe e grão de bico lá no Líbano, né? Muito mais... Ha, 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 ha!